Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje eu vou te fazer mais uma aventura no Spider-Man 2. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas! Vamos! Vamos começar o nosso gameplay trocando traje. Vamos ver aí. O do Miles é esse aqui, traje biomecânico. Olha esse, que maneiro. Parece uma aranha dele. É, isso é bem legal. E o do Peter, o traje vermelho e azul renovado. É do final do filme. É, no último filme ele faz, ele cria esse traje. Com o Doutor Estranho. É, agora a última tecnologia de traje que é de travessia. Velocidade de balão só aumentada ao máximo. Agora já tem tudo, ó. Técnologias de traje no máximo, dispositivos no máximo, técnicas no máximo. Ih, tá tudo no máximo. O do traje ali do mais não tinha extra não? Só é aquele? Não tem variação? Não. Gêmeo dos dois. É verdade, achei que tinha. Tá bom, então vamos lá. Vamos começar a jogar. O que a gente tem aí? Olha só. Olha só. Ó, rolou aquele crime ali já. Não. Olha lá, vamos extrair em ação. Simbiont. Cara... Cerra os quatro inimigos todos com os bozitinhos. Foram quatro? Não. Não tem mais. Ah não, tem sim. Agora. Foi. Foi. Foi, beleza. Nossa senhora. Não tem muito poder. Ai. Caramba, não acabou ainda. Agora acabou. Tirado. Ih, ó. Ih, levar o cara de novo. Queria ver o cara sempre. Eu vou te deixar lá. Ah, meu Deus. Obrigado. É o mesmo cara de novo. Esse aqui, agora você vai ter confusão. Vamos chegar rapidinho. Ali. Ó. Será que eu devo provar aquela... Ih, prontinho. Eles vão cuidar bem de você aqui. Deus abençoe, Spider-Man. Essa é a semana mais longa da minha vida. Ó, vamos ver o que tem pra fazer. Vem no mapa, ó. Vamos aqui no Prowler, ó. Que é a última. Vamos lá. Vamos lá. O babo da festa. Olha. Já era. Acho que ele chega lá rapidinho. É. Vamos voando aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem o do Revelo. Pronto. Ó. Spider-Bot. Beleza. Ó. Anti-electro. O que é isso? Não sei o que é anti-electro. É o do eléctrico ao contrário? Electro ao contrário? Acho que sim. Então é isso. Esse não era bom. Ó. Tem um crime. Você quer fazer? Vamos lá. Vamos lá. Aproveitar que já tá aqui perto. Tá no caminho. Ih, é fogo. Tudo bem. Você não tinha acabado com isso. Ah não. Eles fugiram. É. Eles fugiram. Aí o Verof acabou com os caçadores e ele levantou aqui também. É verdade. Ainda sobra aqui. Mesmo se derrotava em mim. Fogo. Ainda tem incêndio pra apagar. O que é? O que é? Valeu. Tá bom. Ó lá. Ficou o cara sentado e o cara preso ali ó. É. É legal. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós. É isso aí. Tá chegando. Deve ser o último? Acho que é. Ó. Ó. O fogo tá terminando aí. Vamos lá. Vamos lá. Tá lá pra baixo, eu acho ó. Nossa senhora. Ai que grande isso. Aqui. Tá bem, filho. Ai. Aí. Aqui ó, quadro elétrico, uso o choque aqui, ó, ativou o primeiro, tem que achar o grupo, ó, vou procurar, aqui deve ter um, ó, aqui tem um, não dá pra ver o filme, não, aqui você vai ter um, com certeza. Aqui ó, mas desligou, nossa, tem que ser rápido, vai ter um aqui embaixo, aqui embaixo não tem, falta um, ó, tem esse, esse aqui, ah, vai ter um aqui, vamos de cima pra baixo que eu acho que é melhor, né? Acho que sim, ó, esse, aí pula aqui, esse, aí corre, pula aqui, puxa, esse, só falta um, corre e, esse, foi. E agora? Agora, agora vamos ver, ó, foram todos os estoques que ele falou, tá sincronizando o outro estoque, cadê, onde é que é, lá, vamos lá. Tenta usar teleporte, vê se dá, não deve deixar, né? É, acho que ele não vai deixar, não. Deixa. Ótimo pra aula, vamos lá. Esses são os dois, que se tem, difícil. Ó, esse ele não tinha mostrado pra gente. São as plantas do apartamento do Miles? Tá querendo roubar o apartamento do Miles, será? É isso. Vamos até lá, tem que correr. Agora não dá pra usar pra esperma, agora tem que ir. Ai, o que que você tá fazendo, tio Aaron? Tomara que não seja o que parece. Será que o tio Aaron tá roubando do Miles? Não é possível. Isso foi só um plano pra distrair ele. Trocar de roupa pro Jesus não ver, né? Mas ele faz assim, não adianta muito. É, porque aí pode ser só a parte preta também, né? Cadê o tio Aaron? Será que ele tá aqui ainda? É uma foto do meu pai, do tio Aaron, crianças. Do tio Aaron com o pai do Miles. O toca-discos do meu pai sumiu. O toca-discos sumiu. Será que ele roubou? Ele roubou a gente também? É um dos discos do meu pai. Christmas, baby. Tá lá em cima? O tio Aaron ainda tá aqui. Ele falou que tirou sorte grande. Será que ele tá roubando mesmo? Ele pode tá roubando o apartamento de cima agora. Vamos lá. Olha o toca-discos do pai do Miles. Sabia que eu não podia confiar em você. Miles? Não vem com essa. O que veio fazer aqui violando a condicional? Você disse que ia aposentar o Prowler. Você mentiu pra mim. Opa, opa, opa. Calma aí. Filho? Mãe? A gente ia fazer uma surpresa, mas... O que tá rolando aqui? Ué, a mãe dele tá aí também? Quando começou a ajudar o seu tio, isso me inspirou. Apesar de tudo que ele fez, você o perdoou. Então eu decidi fazer o mesmo. E me voluntariei como fiadora do aluguel desse apartamento. Valeu, Rio. Ai, então ele vai morar em cima do Miles, ó. Eu falei sério. O Prowler é coisa do passado. Eu quero que a gente tenha um futuro junto. Como família. Também prometi arranjar uma forma de agradecer, lembra? O que é isso? Dispositivo? Será que eu tive esse novo secreto? Um produto de dispositivo que eu criei antes de me envolver com a Roxul. Pode ser útil. Acho que o tio Heron tá abrindo espaço pro futuro. No andar de cima. Quero muito testar isso aí. Você desbloqueou o ataque do Prowler. Enquanto estiver camuflado, seu primeiro ataque corpo a corpo será fortalecido. E afastará inimigos. Olha! Ela serve pra camuflagem do Miles. E agora? Agora vamos ver aí. O que a gente vai fazer com quem agora? Com o Peter ou com... Vamos com o Peter, então. Vamos. Vamos trocar pro Peter. Vamos fazer o Ninho, ó. Que já tá aqui perto. Com o Peter. Último Ninho. Aham. Eu troco pros poderes do... Do Venom ou deixo os do... Acho que troco do Venom, né? Porque a gente vai... Tá fazendo contra... Contra ali... Biontes, né? Troca aí. Tá, vou trocar. Ó, tem o soco ou a bomba? Qual que você quer? Você acha melhor qual que você acha melhor? Vamos botar então os do... Melhor botar o Ninho de Venom. É, todos são considerados Ninho de Venom, mas... Acho só esse aqui que é melhor. Então bota aí. Esse eu gosto. Vamos direto pro Ninho. Tá chegando. Ó, será que dá? Pode ficar aqui em cima, ó. Dá. Cadê? É aqui dentro, ó. Tá tudo tapado. Vamos lá. Ó. Por isso que eu gosto disso, ó. Eu acho mais legal do que o outro. Porque o outro, é só esse aqui, ó. O que faz agora que eu vejo mais isso, ó. O outro, é só esse aqui. Só que não afa. É, melhor ter... Variado. É, fica mais legal. Não. Não posso parar. Eu vou salvar essas pessoas. Não posso parar. Eu vou salvar essas pessoas. Não posso parar. Não posso parar. Tudo bem. Só dois pegar. Não posso parar. Eu aqui embaixo. Ali! O que é legal, hein? É mesmo. Nossa! Desvia! Só mais um pouquinho! Como é que só tá vindo essas das relações? É, por aí, né? 4 segundos! Isso! Ex-terminador! Conseguimos todos os ninhos! Ó, novo traje! Traje rei de preto! Vamos ver agora que missão! Ó, vamos no Howard aqui, ó! Você lembra quem que é o Howard, pai? Quem é? É o cara do pombo que aparece no primeiro jogo e depois no do Miles! Será que aconteceu alguma coisa com os pombos deles de novo? Ah, você vai ter que levar os pombos pro lado, eu acho! Será que eu vou ter que achar? A última vez! A última vez eu tinha que achar! No primeiro, com o Peter, teve que achar os pombos que tinham fugido, se eu não me engano! E depois, no do Miles, estavam usando os pombos dele pra mandar mensagens! O que será que aconteceu agora? O que será que aconteceu agora? Tá chegando de novo! Aí! Cadê ele? Tá aqui, ó, sentadinho! Ó o pombo dele ali, ó! Você não tá voando por aqui! Será que tá aqui? Talvez! Sentar aqui! Cadê a balsa? Tô! Ali, ó! Você e o Pid vão entrar nela? Acho que eu vou esperar! Olha os pombos dele aqui! A próxima! Eu amava a balsa! Parecia que eu tava numa aventura velejando! Howard? Tá vendo aquele barco amarelo? Com um preto embaixo! Cadê o barco amarelo? Ah, aqui o barco amarelo! É bem da hora, tá! É um belo barco! Queria levar aquele abelhinha pra dar uma volta! Oh! Howard! Atravessar o rio todo com ele, até aqueles Três Pilares. Uma cidade antiga escondida nas nuvens. Três Pilares? Hã? Três Pilares? Na direita, procura as luzes vermelhas. Ai, meu! Já tá falando das Três Chaminés? Por que ali? Eu trabalhei naquela fábrica por 20 anos. Me demitiram. Perdi meu propósito por um tempo. E depois, quando minha esposa faleceu, perdi meu coração também. Mas meus pássaros me ensinaram a voar de novo. Especialmente o Pid. Eu sinto muito, Howard. O que eu posso fazer? Última. Tá vendo a estátua da liberdade? Ela tá lá pra esquerda. Ali, ó. Está toda liberdade. Ela tá ali. Olha só. Eu que... Nossa. O bando. Preciso de ajuda, Spider-Man. Finalmente eu vou numa aventura. Mas eu... Quero soltar meus pássaros primeiro. Deixar eles verem o mundo fora dessa cidade. Eles... São... Pombos. Pode levar eles pro norte pra mim? Algum lugar tranquilo? Ah... Eu não sei. Howard... Eles são sua família. É a hora deles. Tenta assoviar. Vai ter que levar eles pro norte. Ó, assoviar eles já ir pra perto. Tá, se você tem certeza. Vamos lá, passarinhos. Eu vou seguir a costa por um tempo. Olha o passagem de volta dele. Ó. Que maneiro. Ó. Na água. Todo mundo surfando, ó. Vou fazer de novo. Deixa com mais velocidade. Ó. Muito legal. Mas o Howard queria que vocês vissem o mundo. Vamos procurar mais. Vamos pra ponte do Brooklyn. Tem uma vista incrível lá. Vamos pra ponte do Brooklyn, o que o Peter falou. Ó, eles já estão acostumados a vir nessa altura pra ver eles, não é? São pássaros. Ó a corrente de velo. Ainda não. Uh. A corrente de velo. Hora de voar pra valer. Vamos lá corrente de velo. Olha o estádio também, ó. Olha lá. Olha eles rodam. Olha todos os barcos. Olha, tem coisa de barco, ó. Relaxa pessoal, estamos chegando. Oi moço, tudo bem? Uh, uh. Ah, curtiram as asas de teia? É um baita elogio vindo dos pomos do Howard. Vou ficar com saudade de perseguir vocês pela cidade. Eu tô barco. É, olha o Howard. Eu pensei num lugar no Queens. Um lugar que eu sempre ia com um amigo. Muito espaço pro Pidgey e a turma. Parece legal. Obrigado. Poucas pessoas não se batem. De nada, Howard. Dá pra você visitar eles. Pessoal pegou o trem. Eu vou só deixar os pássaros lá e já volto. Howard? Deve ter caído a ligação. Vou deixar os pássaros aqui. Beleza, é aqui. Novo lar de vocês. E de... Você tá no comando. Uff, eu tô exausto. Vou de carona no trem. Vai pegar o trem de volta até lá. É melhor eu ir ver o Howard. Ele já deve tá com saudade. O que aconteceu? Ai, não. O que aconteceu? Cadê? Acho que... Ih. Oi, Spider-Man. Oi, licença. Era um amigo meu. Pode ficar o quanto quiser. Eu não sei se ajuda, mas... Parecia que ele tava em paz. Ele tava. Ele finalmente saiu numa aventura com a esposa. Ele morreu. Caramba, que triste. Fica em paz, Howard. É. Ele foi pra ficar com a esposa dele que o Ned falou. Então... Então... Vamos ver. O que que falta ali? Vamos tirar as fotos. Vamos lá, então. Vai. É o Cri. Faz o Cri aí! Beleza. Eu deixei o resto comigo. O cara foi ele! Eu já fiz um combo de BeatBall, é a gestragem é muito bom! Cuidado! Nossa, eu moro! Ah, o cara de novo! Meu Deus do céu! Pelo menos é no caminho das fotos! Olha, tirando essas duas fotos, eu acho que acabou tudo aí no próximo gameplay e é o final do jogo, eu acho! É, acho que só vai faltar a missão principal! Obrigado! É, acho que só vai faltar a missão principal! Não, é um protesto! Ah! Boa, boa! Aí, chegou a foda! E a outra? A outra é pra cá! Protestar não é só um direito constitucional em Nova York, é um desert civil! Ainda mais quando uma multinacional está por trás de uma arma biológica sendo liberada sem querer nas cidades! Desse cara aqui? Pode ser mesmo! Acho que é do cara! Acho que é do cara! Acho que eu tava perto do que o alvo tava encoberto! Pronto! Seja num palco ou a céu aberto, onde mais dá pra ver lendas e futuras lendas se apresentando todos os dias! Encontre... Ó! Fizemos todas as missões, hein! Ó! Vamos ver aqui, ó! O que que falta nisso? Falta nada! Esse aqui... Faltou um spider bot! Nada! 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 Ó! A maioria dos... Por enquanto só um! Faltou um spider bot! Só isso que falta, né? Ó! Nesse aqui falta dois spider bot! Nesse falta um! E nesse falta dois! Só falta um spider bot! Então depois a gente pega! Então a gente fez todas as missões secundárias! Então agora no próximo gameplay a gente vai fazer a missão principal! Isso aí! Agora que a gente tem todos os poderes evoluídos no máximo! Então é isso, pessoal! Gostou desse gameplay de Spider-Man 2? Querem ver mais? Então comente aí embaixo! Comente também dicas para a gente jogar cada vez melhor! E para ver todos os vídeos que já fizemos esse jogo! Aperte aqui em cima! E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima! E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos! Boa diversão e tchau! 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 Tchau!